Oi gente, tudo bom? Começando o dia 2 da nossa maratona de dezembro. Hoje é sexta-feira e eu não tenho aula na sexta-feira, o que significa que sexta-feira eu durmo pra caramba. Então eu tô vindo gravar esse vídeo pra vocês, esse take, né? Já tá de noite, mas eu gravei várias coisas pra vocês ao longo do dia e aí eu vou contar pra vocês tudinho o que aconteceu hoje. Bom, sexta-feira eu costumo acordar tarde porque é o meu dia de descanso da semana pra recuperar o fôlego pra começar a próxima semana. E hoje foi dia de lavar... Hoje foi dia de lavar a louça. Oh, nossa, tô louca, gente. Hoje foi dia de lavar a roupa e aí eu quis mostrar pra vocês porque aqui no prédio onde eu tô alugando a lavanderia é compartilhada, então fica lá no subsolo. É um espaço onde tem tanto máquina de lavar como de secar e a gente usa um cartãozinho, é como se fosse um cartão de débito normal mesmo, que você pode recarregar ao longo do tempo e tal. Aqui no meu prédio pra lavar a roupa e aí eu tô alugando a roupa e aí eu tô alugando a roupa e aí eu tô alugando a roupa. Aqui no meu prédio pra lavar custa 2,25 ou 2,75? Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. E a de secar custa 2 dólares. Então é bem facinho de usar. A lavanderia costuma ser segura, então eu deixo as roupas lá e volto pra casa, não fico lá esperando. Eu não costumo secar todas as minhas roupas. Primeiro que eu tenho medo de encolher tudo e segundo que eu gosto de... principalmente suéter e essas blusas de malha de frio, eu gosto de secar pra ela durar bastante, sabe? Digamos assim. Então eu comprei um mini varal na Ikea e eu uso ele pra estender e secar minhas roupas, como a gente costuma fazer no Brasil. Sexta-feira também é dia de cozinhar, porque como é um dia que eu não tenho aula, é um dia mais livre, eu tenho tempo e calma de fazer minha comida, sabe? Eu não gosto de chegar em casa à noite cansada e ainda ir cozinhar e tal. Então eu venho querendo fazer tipo um meal plan, um plano alimentar, né? Pra eu me programar pra cozinhar o suficiente pra semana inteira, pra eu não ter trabalho durante a semana de fazer comida e tal. Hoje eu resolvi fazer arroz, carne moída e purê de batata. E, sério, não julguem a minha forma de cozinhar ou a minha comida, porque, sério, eu não sou experta nesse assunto. Eu faço assim, me viro com o mínimo que eu sei fazer, não sou boa de cozinhar nem nada. Então, sem julgamentos, por favor. By the way, dolarama, 3 dólares. Eu acabei de comer e agora eu tenho uma louça, uma pia cheia de louça pra lavar. E depois disso, eu acho que eu vou ler um pouquinho do meu livro, que eu tô super empolgada pra começar. Eu vou até compartilhar depois que eu terminar de ler esse livro com vocês, porque eu acho que vai ser um assunto que vocês têm interesse por aqui. Eu acho que vai ser um assunto que vocês têm interesse por aqui. Desculpem pelo vlog mais curtinho, mas é porque eu dormi, tipo, a manhã inteira. Então, teve menos tempo de produzir conteúdo pra vocês. Mas, you know, real life. Fazer o quê? Bom, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar o vlog mais por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever pra não perder os vídeos desse mês. Eu espero ver vocês aqui amanhã. Muito obrigada por assistir. Tchau! Tem alguma coisa esquisita aqui em mim, que eu não sei o que é, que apareceu agora. Alergia deve ser.